Boa tarde, senhores. Estamos aqui com mais um programa para vocês. Vou fazer um programa curto hoje, lembrando que esse programa é patrocinado pela Growth Suplementos. A Growth Suplementos patrocina esse programa. A Copenutri, a única e melhor certificadora de empresas de suplementos do Brasil, patrocina esse programa. E tenho uma novidade para vocês. Em breve, nosso patrocinador, já podemos dizer o nome do nosso novo patrocinador, a Black Pharma, ou seja, a Black School Pharma, né? A Black School Pharma também vai ser mais um patrocinador do nosso programa para ajudar a trazer para vocês informações e produtos de qualidade. O que é a Black School Pharma? Porque a Black School a gente sabe. Na verdade, a Black School Pharma é a linha de suplementos que só podem ser produzidos em farmácias de manipulação. Não existe nenhuma marca de suplemento que contenha os suplementos que a Black School Pharma hoje tem no Brasil. Isso aí é um... Como é que eu posso dizer para vocês? É um diferencial. É um lançamento do Marcelo Bela no mercado de suplementação no Brasil. Visionário, como sempre. Para quem não acessou ainda, depois eu vou estar postando o link da Black School Pharma para vocês verem os produtos que existem nessa linha de suplementos, que é... Como é que eu posso dizer para você? Eu não chamaria nem de suplemento. Ela vai ficar ali entre a suplementação um pouquinho e a manipulação. Não existe no Brasil, não existe no Brasil nenhuma linha de suplementos equivalente ou igual a Black School Pharma. Depois eu vou começar a fazer uma divulgação para vocês, inclusive lá no meu Instagram. E vou colocar o link aqui para vocês acessarem também na descrição do vídeo. Para que vocês tenham acesso a essas informações, para que vocês conheçam os produtos, os ingredientes e que promete ser a sensação do mercado brasileiro. Mas vamos começar aqui um programa. Um programa hoje, gente, eu vou tentar fazer um programa bem curto, porque eu sei que vocês gostam de vídeos curtos, né? Seus preguiçosos. Mas tudo bem, vamos lá. Temos aqui alguns laudos, tá? Esses laudos são os laudos feitos pela Copenutre. São empresas que estão sendo certificadas, estão fazendo a sua certificação de qualidade. A vantagem da certificação da Copenutre é o seguinte. Por exemplo, nós temos os laudos aí que a Benutre está fazendo através do PAN, do Programa de Automonitoramento, que eu sou coordenador. Mas esses laudos, eles levam às vezes um ano ou mais para serem refeitos. E não dá para você ficar testando os mesmos produtos seguidamente. O que a Copenutre faz? Além dela ser um braço de divulgação da Benutre, ela consegue fazer a certificação das empresas que não têm o que esconder. segue-se um protocolo. A empresa, para ser certificada, nós compramos os produtos, como o protocolo que é seguido pela Benutre, mandado para análise, e nós divulgamos esses resultados, seja ele qual for. Só que esse resultado, essa análise, ela não é só feita uma vez. Ela é feita quatro vezes ao ano. Ou seja, nós fazemos uma análise para a certificação, e depois vai ter mais três análises, que serão divulgadas para vocês, consumidores, logistas, sem aviso prévio. Nem mesmo certificado, a empresa que foi certificada, ela é notificada que ela está sendo analisada novamente. Ela só vai saber quando vier a público. Ou seja, as empresas que estão nos procurando são empresas sérias, são empresas que não entram com liminarzinha na justiça, são empresas que não têm medo de expor a qualidade dos seus produtos e dos seus suplementos. Então vamos lá, gente. Hoje nós temos aí três marcas, são três laudos que nós estamos fazendo, estamos sendo, está sendo refeitos, que é o caso da Extreme Nutrition, como vocês podem ver aqui, a creatina 100% pura da Extreme Nutrition, declarado no rótulo que tem 3 gramas de creatina, na dose, e o resultado analítico foi que apresentou 3.026 miligramas, ou seja, 100% de pureza. Parabéns aí para a Extreme Nutrition. Lembrando, gente, que a Extreme Nutrition, ela é uma empresa seríssima, tem uma linha de suplementos muito boa, e um sabor que me chamou a atenção. não só na creatina, mas eles têm uma linha de proteínas também top. Deixa eu ver aqui. Variação, 0% de variação, como eu tinha falado para vocês, parabéns aí à Extreme Nutrition. A Extreme Nutrition, depois eu vou falar mais um pouco deles lá no meu Instagram, nos stories, para o pessoal ter um pouquinho mais de conhecimento. Outra marca que também foi certificada pela Copenutre, que inclusive está aguardando também reanálise pela Benutre, mas nós já fizemos a certificação, foi o caso da creatina 100% pure, da Absolute Nutrition. Agora, realmente, a Absolute Nutrition, ela foi certificada, não vou falar nada. Não vou falar nada. A creatina 100% pure da Absolute Nutrition foi certificada pela Copenutre, estão fazendo parte da Copenutre, O laudo está pronto, QR Code nos seus produtos, vão estar disponíveis já nos seus produtos, onde vocês vão poder analisar esses laudos na íntegra. E vamos aqui ao resultado da Absolute Nutrition, que foi certificada pela Copenutre. A creatina 100% da Absolute, ela declara no rótulo que tem 3 gramas de creatina na dose, ou seja, 3 mil miligramas. O resultado analítico bateu 2,977 miligramas, quase 100%. Deu exatamente uma variação de menos de 1%. A variação da creatina da Absolute Nutrition foi de 0,77%, menos de 1% de variação. Deu 99,23% de pureza. Parabéns aí, Absolute Nutrition, parabéns pela certificação. Vamos aí para mais um laudo. A creatina mono-hidratada. A creatina mono-hidratada, essa marca já é conhecida de muita gente, que é da Wed Nutrition. Gente, o Wed Nutrition realmente tem uns produtos muito bons, tem uma qualidade fantástica. Olha só essa creatina aqui. Conheço, já utilizei. É uma empresa que faz a venda diretamente para o consumidor final, caso você não saiba. E a Wed Nutrition foi analisada pela creatina, 100% pura deles também, que é a creatina mono-hidratada, informa que tem 3 mil miligramas de creatina na dose. E o resultado analítico foi que o produto bateu 3,056 miligramas, ou seja, 100% de pureza. Parabéns ao Wed Nutrition. Já está disponível o QR Code para vocês acessarem, para qualquer pessoa acessar os laudos na íntegra, o resultado do laudo na íntegra. Vamos ver aqui a variação. Não teve variação, 100% de creatina. Parabéns aí ao Wed Nutrition mais uma vez. Esses laudos também podem ser acessados, não só através dos produtos, que você vai encontrar através do QR Code, certificado, mas como vocês também podem acessar através da Copenutra. A Copenutra também faz a divulgação pelo Instagram. Eu faço também a divulgação aqui no meu YouTube. E fica mais fácil para que vocês tenham acesso a produtos de qualidade. Bom, gente, para concluir aqui, uma novidade quentinha para vocês. Muita gente estava me procurando, eu já tinha comentado no meu vídeo anterior sobre a matéria da UOL, falando das 21 melhores Waste Proteins que os seus nutricionistas lançaram no mercado. Bom, a informação que nós conseguimos obter é que essa matéria foi comprada. É uma matéria comprada, inclusive parece que quem comprou essa matéria é um dos três primeiros colocados ali, que eu não vou citar o nome, mas muita gente deve saber quem que é, que é uma marca que já foi reprovada em vários laudos, é uma marca que tem uma péssima qualidade, basicamente sumiu do mercado, é uma marca que já foi reprovada nos meus laudos, já foi reprovada nos laudos da Benuto, já foi aprovada em vários laudos feitos no Brasil. A marca é um lixo e está ali entre as três primeiras. Ao que tudo indica, essa marca comprou essa matéria que foi divulgada pelo UOL, dizendo ali que está entre as melhores proteínas do mercado. O que é pior? Existem proteínas que foram divulgadas ali é que foram reprovadas nos laudos da Benuto por Amina Spike. Então, gente, quando vocês verem essa matéria do UOL, a primeira coisa que vai chamar a atenção é que não tem laudo de nenhum dos produtos ali demonstrados. Simplesmente eles pegaram as marcas no mercado, pegaram a informação nutricional que estava no pote do produto e colocaram ali como verdadeiro. E nós sabemos que o mercado de suplementos, infelizmente no Brasil, sofre aí pela adulteração e pela falsificação. Uma matéria irresponsável, uma matéria amadora e tendenciosa. Matéria comprada, gente. Semana que vem eu volto e nós ficamos por aqui. Muito obrigado aí pela Grovo Suplementos, que patrocina este programa. Obrigado pela Black School Pharma, que está patrocinando o nosso programa agora. Vou colocar a logo deles já no próximo vídeo. E também a Copenutre, que está ajudando a você, consumidor e lojista, a ter acesso a produtos de qualidade. Um abraço.